Fala, meus amigos e minhas amigas rubo-negros. Olha só, muita atenção. Jogos do Mengão, no Maracanã. Vou estar fazendo vídeo, melhor, fazendo live ao vivo da torcida, tá, gente? É claro, enquanto a bateria durar ali, enquanto a internet me deixar, vou fazer live da torcida, deixando muito claro, da torcida, tá? Ah, em alguns momentos eu posso dar uma... Mas é coisa rápida. E no jogo, volto para a torcida, ao vivo, lá no YouTube, canal Casal Flamoreta. Se vocês puderem dar essa força para a gente lá, se inscrevam no nosso canal, canal Casal Flamoreta, lá no YouTube, Instagram, Paz no Mundo, Casal 100, também. Então, dá essa força aí, que eu vou estar a partir do jogo agora, Flamengo e Nova Iguaçu, vou estar fazendo live ao vivo lá, espero que vocês gostem, né? Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, pode dar. Se vocês quiserem criticar, critica também. Beijo no coração, vem que vem que cano, que o Mengão é arrasador.